É sim, aonde sonhar tu vou, dormir e descansar, O sal, o dia da pastoreção, outro mandante. É da nota de arte, da César Crescena e a Deus. Se torna para amanhã, e se lhe conta menino, história, história de um coração maior. Me lembra com mais, se começar para mato depois, Isto é o mais completo, mas se ingressa. Isto é o mais completo, mas se ingressa. Apoca-lei, proclamação de independência, Anucamá. Portugal reconhece, seguindo a missão, sua nação superarou. Compatentes entre a praça, comandantes sempre diantes. Apoca-lei, proclamação de independência, comandantes sempre diantes. Apoca-lei, proclamação de independência, comandantes sempre diantes. Apoca-lei, proclamação de independência, comandantes sempre diantes. Kimbenza, passa a calma! Doci Minyor Poca pro mundo! Viva Presi! Continua com a Unidade Nacional, Ni Novieira! Viva Presi! E entra cor 판 deолог a mesa, Ni Novieira! Viva Frecci Continua com a unidade nacional Minu Gueda Viva Frecci Viva o coração de Bumam Minu Gueda Rumpi camisa goz Rumpi camisa goz Arriba, 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 arriba Baixo, 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 baixo Viva Frecci Continua com a unidade nacional Minu Gueda Viva Frecci Viva Frecci Viva Frecci